Estreia em grande estilo aqui no ShopTour Comfort Design, trazendo pra você ofertas incríveis e imbatíveis. Olha, eu nunca vi coisas lindíssimas e com preço muito promocional. Eram preços promocionais e agora o Ibrahim vai fazer super preço, não vai? Sem dúvida nenhuma. Nós vamos começar falando dessa mesa incrível aqui, olha. Mesa triangular, seis cadeiras. Ela já estava na promoção. E pra você, cliente ShopTour, hoje você vai fazer quanto, Ibrahim? R$ 1.990, toda em madeira maciça. Tantas cadeiras como a mesa também. R$ 1.990 só pra você, cliente ShopTour. Esse sofá de couro que você está acompanhando aqui, três e dois lugares com várias cores que você pode escolher, tá? Era R$ 4.450,00. Sabe por quanto que o Ibrahim vai fazer hoje? Conta, Ibrahim. O conjunto R$ 2.490,00, pronto e entregue em várias cores, até acabar os estoques. Olha só, hein? Você não pode perder essa oportunidade. Eles aceitam todos os cartões, inclusive o ConstruCard, preço à vista em quatro vezes sem juros e planos em até 15 meses. Lembrando que eles fazem planejados também. Fala do lançamento? Lançamento 2013. Meio de aniversário só com o lançamento. Vocês têm que vir aqui pra conferir peças imperdíveis. Endereço e telefone? Endereço e avenida, presidente Tancreda Neves, número 101, bem em frente ao Poupa Tempo. Telefone 24614400. Comfort Design tá esperando quem? Vem aqui decorar a sua casa. Comfort Design tá esperando quem? Vem aqui por cima. Comfort Design tá esperando quem? Vem aqui. Comfort Design tá esperando quem? Vem aqui pra conferir peças. Obrigado.